Olha, agora eu tenho uma notícia triste pra dar, bem Brasil mesmo, né? Bem vergonha, envolvendo um dos principais nomes do futebol brasileiro. Ninguém sabe onde estão sepultados os restos mortais do bicampeão mundial Garrincha. Olha só que beleza. Garrincha que está enterrado há 34 anos no cemitério municipal de Raiz da Serra, em Magé, na Baixada Fluminense, lá no Rio de Janeiro. De acordo com a prefeitura da cidade e os parentes do eterno Camisa 7, ninguém sabe onde ele está enterrado. Cogita-se, inclusive, que os restos mortais do crack tenham sido perdidos durante uma exumação, jogaram fora. E existem duas sepulturas com o nome de Garrincha no cemitério. Há 10 anos, a ossada dele teria sido retirada de um dos jazigos pra que um parente fosse enterrado. Mas aí, não há nenhum documento indicando pra onde os restos mortais do anjo das pernas tortas teriam sido levados. Então, a solução proposta pela prefeitura de Magé é realizar um exame de DNA nos corpos que estão enterrados, nas sepulturas que levam o nome do Garrincha, pra tentar encontrar os restos mortais desse que foi um dos maiores nomes do futebol brasileiro. Agora, Celso, Flávio, é um descaso, é uma vergonha, é um abandono, né? De um dos maiores nomes da história do futebol brasileiro. É muito triste isso, gente. Muito triste. São coisas de Brasil, eu não vou nem entrar no detalhe do... Sabe, dos restos mortais? Porque o que fez o Garrincha, isso vai ficar pra sempre eternizado, ninguém vai tirar. Mas é uma falta de respeito. Imagine, por exemplo, as pessoas viajam e vão lá ver... O túmulo, né? Ou vem aqui ver o do Ayrton Senna, vão lá, John Lennon, aquela coisa. Tem dois, pra começar, começa com dois, e que dois que pode não ser nenhum. É estranho, né? Há locais no mundo, cemitérios, por exemplo, de Paris, um deles. O Perlachese, por exemplo. Por exemplo. Você vai aqui em Buenos Aires, o túmulo da Evita, tem visita... Olha, eu não tô... Sem pensar muito, tá? Sendo bem pragmático, isso dá muita grana, de cara. Ok? Já dá muita grana de cara. Mas eu nem vou pensar nisso, seria muito pragmatismo e tal, de cara. Magé é um famoso nada. Poderia ter alguma atração. É uma atração macabra? É, mas é onde o Garrincha estava enterrado. Existem pessoas que, infelizmente, nascem no lugar errado. É o caso do Garrincha. A vida do Garrincha foi terrível. Tudo foi ruim. Ele foi massacrado. Porque as pessoas podem não lembrar, mas num determinado momento, quando ele se separou da primeira esposa, ele virou um bandido. O Brasil inteiro bateu nele. Porque ele se uniu com a Elza Soares, que era uma grande cantora da época. Até hoje está com a gente, é uma cantora maravilhosa. Mas foi um horror. Tomou muita pressão. Depois ele ficou, durante muitos anos, alcoólatra. Morreu de uma... Foi exposto numa escola de samba de uma maneira vergonhosa. Ou seja, esse rapaz, a vida inteira ele foi maltratado, destratado. Quando ele foi enterrado, o caixão dele foi desenterrado por uma chuva. Quer dizer, é tudo muito, muito nebuloso. Aquilo que o Celso falou é verdade. Ainda bem que ele tem uma história preservada mais por imagens do exterior do que do Brasil. Porque realmente tem pessoas que o Brasil não merece. Não merece, é. E é o caso aí, então, sabe? O que você vai fazer? É burrice, é relaxo. É Brasil, né? É bem Brasil. Em Paris tem o túmulo do Allan Kardec, do Jim Morrison. Nossa, no Perla Chega. Em Washington você faz uma visita aos cemitérios, os grandes nomes. Esse cemitério de Paris você fica um dia inteiro lá visitando. É impressionante, lotado de gente. É questão de inteligência e de você saber, além de preservar a memória daquela pessoa que foi importante, é claro.